Semo Moraes e Nola Sacramento estiveram no Complexo do Autódromo Velotitá, em Mojiguassu, interior de São Paulo. E agora vocês vão conhecer em detalhes esse belo e emocionante parque de diversões. Você curte velocidade, emoção e muita aventura? Então seu lugar no Complexo Esportivo utilizado pela Mitsubishi Motors do Brasil e que proporciona doses extras de diversão e emoção. Nós estamos no interior de São Paulo, na região de Mojiguassu. Vimos conhecer hoje a estrutura que a Mitsubishi montou para quem curte automobilismo. Então aqui em Mojiguassu nós estamos no Autódromo Velotitá, um dos autódromos brasileiros que tem o carimbo, a chancela da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. Esse é um verdadeiro parque de diversões para quem tem nas veias o combustível da emoção e da aventura. Localizado a 180 quilômetros de São Paulo, na região de Mojiguassu, o local era, originariamente, uma fazenda. E o desejo de transformar a área numa praça de esportes fez surgir, no Brasil, um dos três autódromos com a chancela da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. Essa fazenda a gente, há mais de dez anos atrás, começou a usar para fazer testes nos nossos carros de rali, que a gente corre o Rali dos Sertões e outros ralis de Mitsubishi Cup. Então a gente começou a usar as estradas originais da fazenda, criamos alguns roteiros alternativos mais específicos e começamos a usar. Com o passar do tempo, com esse uso, a gente começou a ter vontade de pensar numa pista de asfalto. Inicialmente, a gente pensou numa pista para lançamento de carros, para uma coisa menor. E quando começou a desenhar essa pista, a gente falou, por que não respeitar as regras da FIA e fazer um autódromo? Desde a entrada do complexo, bastante arborizada, o visitante tem uma perfeita sintonia com a natureza. Com belos lagos, muito verde, plantas e uma paz que somente é quebrada nas dependências do autódromo quando ronca os motores. Para recepcionar os pilotos e visitantes, o Racing Center já impõe respeito e mostra que o lugar é especial e diferente de tudo que estamos acostumados a ver nos autódromos brasileiros. Com a área totalmente preparada para receber até 400 pessoas no seu showroom, o Racing Center tem ainda lounges decorados, lojas de produtos da linha 4x4 e uma sala especial de briefing. Mas não dá para deixar de admirar o pequeno, mas agradável museu, que guarda peças raras, como o primeiro Lancer, os primeiros SR fabricados com chassi da Ford, belos carros de competição, o primeiro e último Pajeiro TR4 fabricados no Brasil e, em destaque, uma L200 Triton, feita pelo artista plástico Edu Cordeiro, com 35 mil carrinhos de corrida. Uma beleza de arte. Tratados com todo carinho, cuidado e profissionalismo, pilotos e convidados são transportados para o circuito através de um eficiente serviço de vans que atua ininterruptamente, facilitando o ir e vir de todos. Mas as surpresas ainda esperam por todos no paddock e na área dos boxes. Com bastante esmero e cuidado, foram construídos os circuitos, os boxes e toda a área destinada aos convidados. Em outubro de 2012, o autónomo Velocitar recebeu a homologação da Confederação Brasileira de Automobilismo e, um ano depois, a homologação da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. Considerado pelos pilotos como extremamente técnico e seguro, o circuito já recebeu o aval de feras das pistas, como os campeões mundiais Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, e mais o Rubinho Barrichello, Felipe Massa e, especialmente, Ingo Hoffman, que hoje é o responsável direto pelos cursos ministrados no local. As características do terreno já tornam a pista mais difícil, o fato de ter subida, descida, e a gente ter aproveitado bem a geografia para montar o traçado. Esse traçado surgiu, na verdade, a quatro mãos, inicialmente pelo Eduardo e pelo Leandro, e a gente foi fazendo ele de terra primeiro, experimentando, fazendo os ajustes que a gente ia verificando. Depois a gente chamou alguns profissionais envolvidos com a parte de asfalto, enfim, de construção da pista em si. É um autódromo muito trabalhoso para o piloto, é um autódromo que o piloto tem dificuldade de rapidamente se adaptar, ele precisa de um tempo, e isso torna um incentivo a mais, um desafio a mais para quem participa. O circuito tem 3.430 km de extensão, com 14 curvas de média e baixa velocidade, são 15 postos de sinalização e 8 boxes com padrão internacional. A pista oferece ainda a possibilidade de 3 circuitos, com 1.420, 1.830 e 2.090 metros, que podem abrigar os diversos eventos esportivos e promocionais que acontecem no local. E olhe que a agenda está cheia até o final do ano. Já correu aqui Porsche Cup, Lancer Cup, o campeonato regional de marcas e pilotos de São Paulo, a Classic, que é um campeonato de carros antigos. Já correu aqui um Endurance, os 500 km de São Paulo, ano passado foi realizado aqui, então uma corrida longa com variados carros, várias equipes. Entre incontáveis outros eventos fechados, track days de carro, de moto, eventos de lançamento, a gente, Mitsubishi, já fez aqui lançamento de produtos. E agora a gente tem um anexo também, que é uma pista off-road, aqui do lado, dentro do complexo, que também já abre uma possibilidade do uso desse complexo para outro tipo de carro, não só carro de asfalto. O piloto tem todas as condições para se entregar apenas ao que mais gosta, pilotar. Mas para quem vai ficar na torcida, o cuidado também é especial. O paddock tem capacidade para receber até 500 convidados VIPs, que recebem toda a mordomia necessária de um parque de diversões sofisticado, confortável e agradável. O canal mais fácil para conhecer o que a gente tem a oferecer, que são cursos para pilotos que nunca andaram, cursos inclusive que a escola, que o piloto sai credenciado, com uma carteira de piloto. Instrutor dispensa apresentações, mas Ingo Hoffman é um deles, Duda Pamplona, Felipe Maluy, enfim, pilotos do mais alto nível. Então, buscando pelo site da Mitsubishi, acho que é o canal mais simples, MitsubishiMotors.com.br, a gente tem lá todos os nossos eventos. E a descrição deles com contatos através de e-mails e telefones, onde a gente pode entrar um pouco mais no detalhe da vontade de cada cliente. Mas se seu gosto também é pelas emoções de off-road, esse parque de diversões tem uma das mais completas pistas de fora de estrada do Brasil, com mais de 2 mil metros de extensão e 18 obstáculos de tirar o fôlego. Mas isso é conversa para outra reportagem no próximo programa Bahia Motor. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus